Música Vamos começar a nossa trilha O vídeo de hoje é a trilha na mata aqui na praia de Indaiá Praia de Indaiá, tá todo mundo aqui nas pedras A senhora natureza tá ali Turano Tamo todo mundo E eu filmei hein Pama, eu vou colocar em câmera lenta Se você colocar em câmera lenta eu vou te matar Eu vou colocar em câmera lenta a pancada Aí ó Dei uma tropeçadinha E aí ó, daqui a pouco eu vou começar a fazer a trilha que vai ser ali ó Subir até lá em cima lá e depois eu volto E aí eu mostro pra vocês esse vídeo dessa trilha Pequena trilha rapidinho, um vídeo pequeno Beleza ó, uma flor ali ó Lá em cima na árvore galera Vou ver se eu consigo chegar Esse zoom é muito ruim, infelizmente não dá Não dá pra vocês verem a flor Olha lá, olha lá ó Vermelhinha ali ó, tá vendo? Mas é isso aí Não dá pra subir ali ó Tá subindo aqui na... Olha lá, o pai já tá incorporando o espírito de aventura É, é a aventura desse homem Amazônia, três amazônia aqui ó Subindo na árvore, ó Cada árvore bonita Quer que eu dou a mão pra mim? É? Olha lá A mamãe ficou estagnizada ali, não conseguiu sair mais não Só, você vem ó Você vem pra aqui ó Vem pra essa pedra É, mas eu com medo de pular Não é, isso aí não tem como com medo de pular não Isso aqui é... Eu sei Uma rachadura de 10 centímetros Ó, ó, ó O cara faz de olho fechado Dá a mão Nossa Precisava de tudo isso? Que senhora aventureira é essa? Não, eu tava indo de boa Eu pulei várias pedras bem altas lá Mas aí eu olhei muito pra baixo Aí deu um... Você subir aqui em cima, vem? A pomba também ficou lá Pomba tá perdendo medo Olha lá Olha lá a pomba Vai pomba, sobe em Sobe? Dá a mão aí Dá a mão pro voo que eu vou Levanta você Ela tá com medo Ela tá com medo Ela tá com medo Ó, a mata aqui ó galera Olha que da hora Tem uma trilha Tem uma trilha aqui ó Acho que essa trilha Ela segue por aqui Talvez nós vamos voltar por ela Mostrando pra vocês Essa trilha Agora não é seu Agora é do seu teste Olha Que da hora galera ali ó Eu vou tentar derrubar aqui dali Parece um coquinho de babassu Segura aí que eu vou tentar derrubar Aquele coco Segura que eu vou tentar derrubar aqui dali Onde foi que eu vi aquela galha? Isso tá longe Tá lá atrás Mas eu vou arrumar uma outra aqui Aqui ó Aqui ó Muito grande Filma aí nega Filma aí eu fazendo aí Eu vou derrubar uns coquinhos ali galera Tem uns coquinhos ali Aqui vai Vou derrubar esses cocos Chega aí Olha lá Aventureiro Olha que show de boa Olha os coquinhos lá Deixa eu dar um zoom aqui Eu vou derrubar é o caco Eu sou guloso Você já pensou o barulho aqui? Calma aí Deixa eu ver o que é isso Vamos ver galera Vocês conhecem o que é isso galera? O que é isso? Eu não sei Eu vou abrir um Com uma pedra aqui pra nós ver Tem uma pedra ali ó Aí ó Quem fez uma fogueira aqui Alguém acampou aqui ó Alguém acampou Alguém acampou por aqui ó Tem pedras aqui Deixa eu ver o que eu posso fazer aqui Com esse coquinho Igual quando nós vemos na... Filma aqui bem de pertinho Olha o lagado desse lado Para sobreviver Olha Tem água galera Show de bola É cheio de água Show de bola Deixa eu ver se essa água é saborosa É doce? Amarga demais Amarga é? É? Não, não é tão amarga não Tô mentindo Ela tem um gosto de água de coco Mas com um gostinho de... É um amarguinho bem... Bem tá aqui Mas é com gosto de água de coco Deve ser... Deve ser consumível isso daí Vamos por aqui ó Vamos voltar Como esse vídeo é... Vamos voltar aqui pela... Pela trilha Oxe eu vou voltar Descarção Olha lá O meu pai já tá querendo voltar pelas pedras já Olha uma fruta Que fruta é essa? Parece manga Olha Parece uma manga Parece mini manga Parece coquinho Cheira manga Não sei que fruta é essa galera Vem dali De um pé ali Não sei de que pé vem Mas sim Ó Vamos indo Aqui nós estamos Pegando a trilha aqui ó Ah meu pai decidiu vir pela trilha E vamos pela trilha Ó Nós estamos indo pela trilha aqui ó Suave galera A trilha é suave Galera esse vídeo aí ó Da trilha Deixa eu mostrar a senhora aventureira vindo ali ó Vamos lá Como é que elas vão passar É isso aí ó Ah moleque Olha aqui ó Show de bola Tem ali água paradinha Só faltou um tubarão ali ó Pra mim Pegar ele Se eu vêsse um peixe ali Eu metia a camarada delada na cabeça dele É pra comer Se eu pudesse eu comia mil Aí ó Muitas plantas Muitas Muitas mesmo Galera eu vi uma coisa aqui Maravilhosamente linda Aqui no meio Eu vou mostrar pra vocês Eu não sei o que que é Mas olha só Que show de bola Que que é isso galera Vocês sabem me informar Que planta é essa Olha que coisa linda Olha lá amor Que maravilha Que linda amor Que planta é essa Eu não conheço Muito linda mesmo Ó nós saímos aqui ó Aventura né Da hora do seu ver Aí ó Estamos aqui ó Seu pai tá adorando Agora nós vamos ter que Decidir Vou subir a Vamos continuar pela trilha aqui Vamos trilhar A trilha A trilha até sair lá Essa trilha subiu demais Calma aí gente Eu acho que não dá pra ir por aqui não Não essa trilha pode descer E pode ir pelas pedras lá Não por aqui ela acabou Eu acho que ela sobe Lá pra cima Lá pra mata lá Mas tá bonito Bom galera Vamos ter que pular aqui ó Tem que tomar cuidado Ó Eu aconselho vim por aqui ó pai Ó o tanto de caranguejinho galera Nas pedras Vem aqui ó Desce aqui ó Isso Tome cuidado Dá a mão Dá a mão que eu vou dar a mão Pega aqui Aqui ó Ó Aqui você põe a mão aqui ó E pisa aqui tá ó Quando for pisar aqui Cuidado pra não encostar aqui Porque corta aqui tá Encostar corta Corta na hora Vem Não eu tô vendo um lugar ainda Eu vou pular Ó o tamanho desse caranguejo gente Galera Pega essa madeira aí Pega a madeira aí Pega a madeira aí galera Pega a madeira Pai filma aqui pai Filma aqui Filma aqui Segura aqui celular Filma aqui Meu Deus do céu É enorme Eu não sei onde ele tá Ele não sei onde Ele foi parar É É aí que eu ia pular Mostra que essa eu tenho A água tá baixando Ai meu Deus Sujou Lindo galera do céu Peguei ele de mão Você não viu o tamanho do bicho Tem que pegar ele de mão Colorido Maravilhosamente lindo Eu vou esperar aqui pra ver a água cessar Vamos deixar ficar calma aqui Que ele vai tá por aqui Caranguejo não vai longe Ele já entra por debaixo já É Ele não vai longe não Ele não pode ir Mas ele é enorme Tem aquele caranguejo que tava ali Não Ó Colorido Colorido gigantesco E lindo É porque quando pisa aqui Já sobe um monte de pó Que pena Que pena Que pena Eu ia pegar pra mostrar pro pessoal É Olha que coisa linda Galera Isso aí Estamos aqui Passeando Saindo aqui Dá uma passeadinha É isso aí galera Olha que show de bola Nós andamos na trilha E agora saímos Aí galera Que imagem bonita A montanha Bem Bem imponente agora Mostrando toda a sua força E aí minha princesa Já vai tomar seu banho matinal? Não é não É pedaço de É pedaço de concha Você pisa e ele dá uma bicadinha Aí dá a sensação que eles estão mordendo Show de bola E aí minha linda Vai que vai se queimar na pedra? Queimei Só gostou Isso aí Agora tem que tomar banho né É isso aí galera Já fizemos a trilha Então o vídeo de hoje foi esse Vídeo da trilha aqui na praia Em Dayá Beleza? Ó Tem uns bambus aqui bonito Essas árvores maravilhosas É isso mesmo Tchau Valeu Até o próximo vídeo Tchau